Vem aqui de trás, ó. Ih, rapaz. É, olha o Calenígia, rapaz. Olha só, rapaz. Agora o lançamentinho, ó. Tá. Isso aí. É, pra parar. Pra parar o quê? Tá impedido aqui. Olha ali, aqui. Impedido? Vai dizer que tá impedido? Olha ali, aqui. Peraí, peraí, peraí. Não vamos discutir, não. Vamos perguntar ao Zé Roberto Wright. Estava ou não tava impedido, Wright? Volta aí. Bom, vamos ver. Bom, o que é? No bom dinheiro, vamos ver. No momento do lançamento, olha, está impedido. Está à frente de posição irregular. Está fora da lei. Errou o árbitro. Ah, tá vendo, rapaz? Te falei? Foi mal, foi mal, Zé. Ah, seu ladrão. Tá, para aí. Pra você. Ó, bate a falta aí, ó.